Camila de Lucas fala sobre os memes que estão fazendo sobre Larissa, Manoela e sua família e da sua opinião sobre o assunto. Veja o que ela disse. Gente, ontem eu vi a reportagem sobre a Larissa, né? Fiquei acompanhando e eu tinha prometido pra ela, falei, ah, não vou falar nada na internet porque é um assunto muito sério mas não tem como, eu tô vendo várias pessoas fazendo memes sobre a situação da menina eu acho que assim, todo mundo tem problema familiar, com os pais, com os irmãos, com os tios, com os avós agora imagina você se expor na televisão, né? Contar isso publicamente pra todo mundo sabendo que o Brasil inteiro, todo mundo vai ver seus pais na rua é um ato de coragem que ela teve e as pessoas assim, tão zoando gente, eu gosto de brincar na internet, gosto de zoar, gosto do meme eu acho que a gente tem que levar a vida com mais leveza mas as pessoas estão se esquecendo que ontem, provavelmente, ela tava na casa dela chorando no dia dos pais porque é um assunto muito sério, então as pessoas não tem empatia as pessoas tão assim, passando do limite sabe gente, vamos nos colocar no lugar do outro, imaginar o que essa menina tá passando as pessoas se esquecem, eu acho que tem coisas assim, a gente tem que brincar e tem coisas que são sérias, que a gente tem que entrar num debate sério sobre trabalho infantil então gente, é o que eu falei, assim, eu gosto da brincadeira, eu gosto do meme tem brincadeira que o pessoal tá fazendo, mas tem outras que as pessoas tão passando do ponto entendeu? E eu fico imaginando, é mais uma pessoa que às vezes tá em casa sofrendo porque a gente não sabe o que passa na casa das pessoas vocês olham a vida das pessoas na internet, parece a vida perfeita e a vida das pessoas não são, eu não tiro minha vida baseada nos outros a gente tem o costume de olhar e achar que o vizinho, a grama do vizinho é mais verde que a nossa e não é então assim gente, cuidado com as coisas que vocês comentam sabe, as brincadeiras, os memes porque assim, é uma pessoa que tá em casa chorando eu acho que pra ela o dia ontem deve ser péssimo entendeu? Então é isso Ai, olha, muito triste gente, meu Deus, assim imagino que pra ela que é uma pessoa tão reservada não deve ter sido fácil então, cuidado com as palavras não só no caso dela, mas de tudo porque a nossa língua às vezes é de chicote, a gente tem que saber, ó na hora dá uma segurada tudo bem, a gente tem que esperar um apresentação